Fala galera do YouTube, muito boa tarde, quem fala é Renato, jogando com mais um vídeo de Final Fantasy XII pra Play 4 E o que acontece? Acabamos de vir aqui Lembra que ficou voltando essa ranch aqui pra pegar de volta o item? Então, eu tive que vir falar que eu não consegui, porque eu achei estranho pelo mapa, né? Eu tava nessa parte aqui, nada de achar ninguém, achei vazio Aí o que eu fiz? Resolvi subir na cidade, já encontrei com ela aqui, então é isso mesmo Depois que a gente ganha ele lá, a gente sai, a chuva para, né? Aí vai estar o tempo aberto, a gente vem na central e vem conversar com ela aqui Aí ela entrega a missão pra gente, beleza? Agora o que nós vamos fazer? Eu vou pra Budjerba Porque de lá a gente vai fazer a nossa próxima hunt Daqui a gente vai lá pra Budjerba Ah, e não, nem precisava Apesar que não, não, vou fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Hummm Na albina Na albina Dá uma albina Dá uma albina Tá bom, acho que como é que faz pra ir pra Budjerba Tá bom, acho que como é que faz pra ir pra Budjerba Pega pro Ruggies Apprents Ué gente, deixa eu ver aqui Esqueci Ah não, Budjerba é só de avião mesmo, tá de nave O que eu não estou entendendo é como é que eu faço o abobo de erva e de... Aqui ó. Vou explicar para vocês aqui ó. Vocês vão entender. Aqui ele me dá o teleporte para eu poder ir. Ah não, esse teleporte aqui é para os locais da cidade interna né. Aqui é só para os locais da cidade interna mesmo. Agora que eu não entendi... Pô, então eu nem precisava ter saído. Tem que ir pelo dourado mesmo. Para ir para o abobo de erva. Então não tem como. Eu não lembro agora como é que eu fiz para o abobo de erva por aqui. De verdade, agora eu esqueci. Eu sei que se eu pegar o avião, a nave eu vou vir para cá. Está vendo? Daqui eu vou pegar toda essa reta. Vim na albina. Vou vir para cá. Se eu vier para cá ó. Vou pegar todo esse caminho aqui. E não vai para o abobo de erva. Ficou lá. Ficou até este daqui que eu parei. Então não. Droga. Não precisava ter saído daqui. Deixa eu ter um pressão de teleporte. Não vou ficar enrolando não. Então vamos para cá mesmo. Vivo Gerpa, nós vamos pra Luz Online Se não me engano eu peguei um avião mesmo Mas, ah não, agora que eu lembrei A gente foi na nave do Agora que eu lembrei A gente foi na nave do Balthier Por isso que a gente não tem esse caminho Só pelo teleporte Agora é o que o cara fez Beleza Agora sim, a gente vai pegar aqui Possivelmente estar em Luzon Mais Vamos ver esse bicho que a gente quer Não tem outro lugar aqui Só pode estar lá Vamos ver onde é que ele está Está naquela casa de família Ah, está naquela casa de família Não sei onde que é Passei direto A casa deles é aqui Eu tenho que falar com Mirai Olha que é essa aqui Não, estão lá aqui dentro Olha, estou achando pra caramba Essa é essa, viu? Essa aqui Essa infestação que está assustando ela Calma Eu vou te ajudar Eu falei que está na Luzon Ótimo, estou aqui na Luzon Vou pegar alguns itens Pronto, vou deixar que eu vou salvar todos vocês Pô, me deu três Obtenha três chaves Naturalmente essas chaves vão fazer alguma diferença Ah, já sei Acho que eu já até sei onde ele está Tem um lugar em Luzon Mais Vou mostrar pra vocês ali Que é um túnel Que tem uma porta que a gente não pôde passar Acredito que agora a gente está com as chaves lá Pra poder passar nessa tal porta Pra pegar esse bicho Porque No jogo todo A gente não acha ele Entendeu? Na área que a gente passa ali Ele não está Então se ele não está Só pode ser aquele caminho Só se ele aparecer do nada Vai ser apelativo demais Mas beleza Tudo que eu queria está aqui Parece que eu fiz É isso aí mesmo Vou precisar desse item aqui O que eu preciso é o vamp não sei o que Que é o morcego A gente vai ter que matar os morcegos Pra conseguir Caraca, ainda me sei Eu nem olhei Olha lá, está vendo aqui Nossa, está longe Para caraca Olha lá O que eu falei Vou ter que subir Entrar E vir para esse caminho aqui Para achar esse bicho E depois eu tenho que ir para cá Está vendo? Eu pensei que fosse aqui Aqui está um lugar fechado Mas é aqui Mas tranquilo Não tem problema Não tem problema Se tem problema Não tem problema Isso, morceguinho Não, mas não é isso que eu quero Eu quero de vocês É outro item Puxa Peraí Por que que tu está Ah Ah, logo vi Por isso que estou morrendo de primeiro Vem até um surto Caraca Que droga Caraca Ah, ela está possuída Eu esqueci Mas fica difícil Vamos botar nele Eu nunca vou conseguir Não é da questão Que eu estou querendo Mas tudo bem Ah, mas o que eu quero não é isso É o Vamp Fang Esse Vamp Fang Eu tenho que achar ele Ou é aqui Tem outros mais Tem outros dois lugares Que eu posso achar Preciso desse item Para fazer uma arma específica Para o O O Opa Bonifragment Para fazer uma arma específica Para o 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 Tem que ir reto, né? Isso! Opa! Olha aí, ó! Ih, esse garotinho que vai direcionar a gente. Agora que eu entendi. Pô, acho que é isso aqui, hein? Não! Ah, não! Não! O que tá acontecendo? Eu não tô vendo um nível tão alto assim, isso mesmo? Ah, onde faltia? Poxa! Não sei porque eu tava tão forte assim, não. Tá vendo? É pra cá que nem que... Opa! A chave, viu? Massive Gate. Eu acho que agora eu tenho a chave, ó. Não? Eu vi o garoto! Pô, então acho que é isso mesmo. Vai dar a volta lá. O que que eu farei? A gente vai ter que dar a volta lá. Pô, então é isso mesmo. Pô, onde que vai aparecer aquele vampirão? Poxa! Poxa! Ah, eu vi muita gente vai fazer isso mesmo, ó. Já vai por aqui, ó. Eu só tapei, ó... É. E aí. Eu só cumpo demais! Mata logo tudo de uma vez Aqui não tem nada Ah tá O que eu falo? Cadê o meu amigo? Sumiu? Ah, será que o garoto tá por aqui? Só pode estar por aqui, né? Ele veio correndo pra cá Só que a gente não viu pra onde ele correu, né? Será que eu te falei que tem alguma coisa nesse caminho aqui, ó O garoto deve estar aqui O garoto deve estar aqui Deixa ele não O garoto deve estar aqui O garoto deve estar aqui Agora você começou a tomar a sua Tá perigado Agora você começou a apichar Ah tá, viu que aqui a gente já sentiu uma dificuldadezinha, né? Ah, agora sim! Eita! Tem que botar mais devagar. Não tem mais ela. Não tem mais ela. O que é isso, meu amigo? Aplicação, hein? Opa, consegui, viu? Qual o nome dele? Ah, nesse Vampire A aqui. Ah, agora que eu entendi onde ele fica. Calaca, viu? Só pra confirmar. Se eu conseguir o mesmo item que eu tava falando. Ó, o Batfang tá por aqui, ó. Não, acho que ainda não. Mas pelo menos eu achei o... Pelo menos eu achei o... O Vampiro Morcego aqui e produz ele. O Vampire Morcego. O que é isso, meu amigo? Tô vendo que é pra cá que eu tenho que ir, né? Tá, então eu vou subir um pouquinho. O que é o contrário, eu vou subir pra poder fechar com que tem lá. Depois eu... Eu volto pra cá. Percebi que eu tenho que vir aqui primeiro. Aqui não tem mais nada, né? Aqui não tem mais nada. Aqui não tem mais nada. Aqui não tem mais nada. Não é possível que eu não vou conseguir. Aqui não tem mais nada. 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 Aqui não é possível. Aqui não tem mais nada. Não tem mais nada. O que seria isso? Koga Blade Ninja Sword Opa! Olha aqui ó, Ninja, cadê? Aqui eu tô, Ashura, é Ninja Sword 1, elemento nenhum, essa Koga Blade é Ninja Sword 3, 87 de ataque, perfeito, ainda tem elemento terra, nem queria, ainda ganhar mais 5 de evasão, nossa, e a Tumulus é o que? A Tumulus é um, ah, uma Hand Bomb, beleza, agora como é que a gente vai pro lado de lá então? Ah, no lado já é morcego que tá lá do outro lado mesmo, me esperando. Opa! Ih, eu peguei, cara. Aparece do nada isso aí, né? Isso é muito doido aí. Às vezes quando ele aparente faz a VEG. Vai lá. Vai do outro lado, eu vou dar a volta, pô. Agora sim, vamos atrás. Gente, por que não está aparecendo? Não consigo entender o por que o morcego não quer aparecer o que eu estou precisando. Nossa, aqui são dois com o sap, e os dois vão rear. Nossa, aqui são dois com o sap, e os dois vão rear. Nossa, aqui é um baguio. Nossa, aqui é um baguio. Nossa, aqui é um baguio. Agora aqui dá para subir? Dá. Pronto, agora eu liberei o caminho. Agora o caminho está liberado. Eu posso ir ali direto a hora que eu quiser. Olha lá. Agora vamos para cá. Aqui vai aparecer tudo mais difícil, com certeza. Meu menino está lá na frente. Como é que eu não pego nele que eu não sei. Leira,ém ali está. Serve. Vamos lá. No vida mesmo. Ahis eis eis Ark. Y ai? Deixé que seu supporto até agora comparison. Isso aí. Desculpa. Vamos lá. Um estere eis eis. Ah, cara é Apple. Ah, cara. E não, sim, o garoto estava ali. Ah, cara. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.